E o filme angolano Santana vai marcar o primeiro registro de Angola na maior plataforma de streaming. Entre os angolanos, Dr. Steve, um jovem benglense, marca sua estreia no mundo cinematográfico. Estevesquina, de nome artístico Dr. Steve, é um jovem que desde muito cedo ganhou gosto pela arte de representar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto